Olá pessoal, Júnior Soares do canal Xambioá Notícias e Turismo trazendo mais uma vez uma atualização da obra da ponte a equipe está tirando a forma, conforme vocês estão vendo através do guindaste tirando de uma viga, que são duas vigas que são sendo fabricadas aí em cima de uma está tirando a forma e passando para a outra aqui ao lado então trabalho com muito cuidado, a gente conseguiu pegar nesse exato momento essas imagens e vou mostrar também a equipe está concretando ali ao lado o tabuleiro do pilar de número 18 ao 19, está finalizando também a concretagem dele as ferragens onde a equipe está trabalhando aqui e está despejando o concreto finalizando já o trabalho em cima do pilar de número 18 ao 19 o tabuleiro vai ficar prontinho, então a gente veio gravar aqui esse trabalho um momento bem bacana, olha ela despejando lá, tem umas botas de borracha que eles utilizam para não sujar os pés, ela é bem, vai quase na altura do joelho ali para eles poderem estar passando em cima, eles utilizam, vocês estão vendo o rapaz lá espalhando com a enxada, afastar um pouco o drone aqui para a gente ver os dois trabalhos ao mesmo tempo de um lado eles colocando, tirando a forma de uma viga e colocando na outra e lá na frente, olha o caminhão descendo lá embaixo, os dois caminhões betoneira ali abastecendo com o concreto, tem uma tenda ali que eles utilizam, coloca água onde a equipe vai descansar agora eu voltei com o drone para mostrar a viga prontinha para vocês, vocês estão vendo de outro ângulo, olha o tamanho dela aí, 37 metros aproximadamente está bem concretado, na próxima semana, hoje é 18 de novembro acredito que lá para quinta ou quarta-feira eles movimentam essa viga lá para frente e sempre a gente vai estar mostrando para vocês através do nosso canal Xambioar Notícias e Turismo olha o tamanho dela aí, o tanto que é bacaninha, muita gente envolvida sem falar que tem o pessoal trabalhando lá no pilar de número 21 que eles estão concluindo a travessa dele, já já vou mostrar para vocês também a equipe trabalhando ali e tem a outra equipe lá no pilar de número 23 eu passei de voadeira lá e gravei também para vocês acompanhar o que está acontecendo lá olha os caminhões betoneiras lá embaixo eles ficam girando o silozinho, para deixar o cimento bem, o concreto bem preparado nós estamos vendo os guinchos azul, já fica naquela balsa já para isso e é rápido, quando eu estava falando com vocês aí, menos de dois minutos eles descem lá e sobem novamente então é uma experiência muito grande aí dos operadores da máquina olha aí como é que estão os trabalhos aqui o pessoal já organizou tudo direitinho eu vou olhar se eles, eu não lembro se eles concretaram aqui depois eu vou verificar, mas foi colocada toda a madeira eu vou ficar de olho aqui para acompanhar esse lado de cá foi colocar toda a madeirinha possivelmente eles vão concretar aqui, vou perguntar a equipe se já foi concretada possivelmente pode ter sido concretada todo fechadinho, depois vão passar mais uma cinta aqui no meio e outra quase lá em cima, igual essa aí que vocês estão vendo, em torno agora eles estão trabalhando aqui no pilar de número 23, fazendo o mesmo trabalho que foi feito ali no 22 trabalho organizado da equipe mês de novembro bem agitado aqui o inverno querendo cair aí, vocês veem que o tempo está fechado e eles não param as atividades muita ferragem na área aí, olha são das obras maravilhosas aqui do Rio Araguaia está tendo a ponte também lá da BR-080 entre Goiás e Mato Grosso a equipe trabalhando lá, olha os rebocador deles depois vem esse aqui que está prontinho que é o pilar de número 24 e ali o pilar de número 25 ao 25 prontinho tem três estacas do lado de cá na fundação do lado esquerdo e duas do lado direito prontinho, fez os testes vocês podem olhar que tem as numerações lá dos análises que eles fizeram prontinho agora eles vão suspender as duas colunas delas que vai ficar igual a esse aqui do 26, será semelhante a esse a gente vai acompanhar a balsa deles ali agora está vendo, a balsa foi a gente vai mostrar para vocês a balsa deles ali que está indo buscar mais concreto quando chegar lá eles vão descer esses dois caminhões vazios e vai subir mais dois carregados estão esperando lá na margem vocês conseguem ver? então aqui você não perde nada meus amigos ajuda o canal com o Pix aí que a gente vai estar com a voadeira aí mostrando os trabalhos que estão acontecendo no voo do central da ponte olha o trabalho bem organizadinho deles aí está aí para vocês mais uma vez de volta aqui as gravações Júnior Soares pelo canal Chandelar Notícias e Turismo mostrei imagens aérea para vocês e agradecer a cada um que a contribuiu com o Pix para a gente poder estar pagando a voadeira está vendo? agora vem de drone toda uma gravadinha por baixo para vocês verem como é que é o tamanho da ponte as visões por cima, por baixo a gente passa de voadeira ali então você não está perdendo nada a equipe hoje está concretando ali em cima fechando a parte do tabuleiro entre o pilar de número 18 e 19 e aqui nas vigas eles já finalizaram a concretagem de uma viga e agora eles estão colocando tirando a forma de uma passando para a outra acredito que até amanhã na tardezinha eles vão concretar essa outra viga então amanhã a gente quer voltar novamente para mostrar a equipe concretando essa segunda viga que eu mostrei para vocês preciso da ajuda de vocês com o Pix a gente poder estar pagando a voadeira eu estou com a minha voadeira deu problema está na manutenção cobraram 550, 560 lá na frente vocês estão vendo o pessoal trabalhando em cima do pilar de número 21 olha a equipe trabalhando lá eles estão preparando a travessa para as próximas vigas também então trabalho contínuo aqui nessa BR 153 divisa do Tocantins com Pará prazo de entrega abril de 2023 olha a voadeira ali que a gente veio está ali ó nosso amigo domingo pedir para vocês que contribuam com o nosso canal aí para a gente poder estar tendo os custos da voadeira fica aqui 20 minutos meia hora aí tem um valor aí mais uma vez está subindo lá o equipamento mandar um alô para os inscritos agradecer aos novos inscritos aqui em nosso canal Júnior Soares do canal Xambioá Notícias e Turismo amanhã a gente quer voltar novamente pedir para vocês ajudar o canal com o Pix o Pix o número que está passando aí embaixo eu vou estar colocando o nome de vocês aqui em agradecimento vocês veem o nome que estão aí são o nome dos 10 últimos que estão ajudando com o Pix sempre que vai ajudando a gente vai colocando em primeiro os últimos quem vai atendendo agora se você fizer o Pix hoje você vai ficar em primeiro lá seu nome em agradecimento sempre a gente coloca os 10 como vocês estão vendo aí dos amigos é rapidão ele despeja o o concreto lá em cima e aí possivelmente na próxima semana aí eles movimentam essa primeira viga para o lugar a treli está apoiada aqui próximo olha ela aqui logo logo ela vai estar no jeito para levar para lá os guichos já ficam lá em cima da balsa vocês estão vendo os guichos elétricos já ficam lá em cima e a gente vai passar de voadeira para mostrar mais imagens para vocês tire suas dúvidas aí quem tiver dúvidas faça perguntas que a gente vai estar tentando responder lá no pilar de número 25 eu mostrei para vocês ontem a perfuratriz saiu dali já foram feitos os testes para ver se realmente está tudo direitinho passou no teste foi aprovado então prontinho o pilar de número 25 agora falta eles fazer as duas as duas colunas dele lá a gente vai passar de voadeira para mostrar para vocês também vocês viram o tâmpico é rápido em menos de 2 minutos a equipe despeja lá eu não estou acelerando a velocidade não é que ele desce daquele jeito lá o operador já é bem profissional acabou está dando uma lavada lá ele caiu na água ele jogou para lavar lá para estar direitinho jogando uma aguinha lá para espalhar já já a gente segue com mais vídeos